Estou apaixonado! João Paulo e Daniel, linda música, né pessoal? Eu vou mostrar pra você o ritmo, a batida, pra você iniciante E vou mostrar os acordes Lembrando que eu baixei o tom, viu gente? Ela tá em dó, né? Bem mais alto Aí eu baixei um tom e meio, né? Olha aí Dó, si, si bemol, lá Um tom e meio abaixo Pra ficar bom, pra mim, né? Até pra mim mesmo Que se eu for fazer ela em dó, tá alto pra mim Lembrando que eu não vou cantar, viu gente? Então eu vou mostrar pra você iniciante Como você tocá-la, tá certo? E o ritmo que eu vou mostrar É a batida mais fácil Tá certo? Pra essa música Deixa eu fazer aqui alguns pontos dela Aí depois eu vou explicar pra você Passo a passo Deixa eu fazer logo aqui Então a introduçãozinha Você vai começar assim, ó Aho, aé, 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 aé... Aho, aé, 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 aé... E aí segue É a mesma coisa essa segunda parte Eu vou só adiantar o vídeo aqui Então você vai tocar ela no Lá Aí vai para o Ré que é o quarto grau Mi que é o quinto grau e volta Aí você vai entrar no refrão Aí vamos pular já Dar um pulinho aqui para o refrão Que é para adiantar O vídeo ficar curto Vamos lá A mesma coisa no refrão Viu? Agora vai complicar um pouquinho Que é aquela mudança que tem a melodia Vamos lá Aí depois você revê o vídeo Viu gente? Porque eu tenho que adiantar Para o vídeo ficar curtinho Para não tomar tanto o teu tempo Vamos lá Aqui você vai sair do Lá Que é a tônica Onde você está tocando a música E vai fazer um Dó sustenido 7 Aqui Olha aí Aí vai cair no Fá menor sustenido Aí vem Aí já volta para o Mi de novo Onde você estava Que é o quinto grau do Lá Onde você está tocando a música Dois adolescentes Adolescentes você vem para um Dó Agora menor 7 também Você fez Na primeira preparação Você fez um Dó Maior com 7 Menor Ó Quero acordar contigo Noite enguarada Dois adolescentes Agora é um Dó menor Também com 7 Pela madrugada Aí cai no Ré Que é o quarto grau do Lá Onde você fez a primeira parte da música Só desses três acordes Está vendo? Para viver a vida Está vendo? Aí vem para o Mi de novo Que é o quinto grau Sem pensar em nada Estou Aí cai no Ré De novo Que esse amor Estou apaixonado Só penso em você A todo instante Eu fiz dedilhado aqui, viu? Agora eu vou mostrar para você Como você fazer de forma batida Tá bom? Que fica mais fácil Para quem está iniciando Que meu propósito Dos meus vídeos Sempre é falar Para quem está no comecinho Tá certo? Então vamos lá De forma batida Fica assim, gente Ó Olha Refram Estou apaixonado Que esse amor É tão grande É tão grande Estou Só Você A tão distante Então guarde essa levada Está vendo? Olha aí Depois você Depois você Dá uma sofisticada Nela Depois você quiser Assim Você dá uma sofisticada Que esse amor Estou 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 Né? Você dá umas Como é que eu posso dizer Umas Umas melhoradas Uma melhorada, aliás Nela Na levada Tá? Mas no início Fica só no básico Assim Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui Reveja o vídeo Pause Está certo? Estou apaixonado João Paulo e Daniel Linda música Aquele abraço Que Deus abençoe a todos